E o que é destaque na edição de hoje do Cidade 360? Rússia inicia ataques à Ucrânia. Governo lança carteira de identidade nacional. Superior Tribunal de Justiça adia julgamento sobre cobertura obrigatória dos planos de saúde. E a corrida eleitoral sem candidatos, Bolsonaro defende nome de Datena ao Senado por São Paulo e caso eleito, Ciro Gomes diz que vai taxar heranças progressivamente. E ainda mortes por Covid-19 em São Paulo caem pela primeira vez em 2022, diz o governo estadual. Capital estrangeiro derruba a cotação do dólar para R$ 5,00 e Bovespa tem dia de queda. Prévia da inflação fica em 0,99% em fevereiro. Hoje tem dados do desemprego no Brasil. E o Noroeste volta a vencer pela Série A3. Pela Copa do Brasil, o Santos faz três gols e avança de fase. Hoje tem estreia do São Paulo. O Corinthians oficializa acerto com Vitor Pereira como novo técnico. Zou de Bauru recebe mais um gambá vítima de maus tratos e alerta sobre crime. Ministério Público pede anulação de negociação que aceitou o Gleba como pagamento por dívida de tributos. Contas da Prefeitura de Bauru mostram sobras de R$ 113 milhões. Sim, comércio requer na Justiça que INSS pague salários de gestantes afastadas na pandemia. E o Cidade 360 entrevista a diretora do Instituto Milênio, Marina Helena. Ela é responsável pela pesquisa que aponta que 85% dos brasileiros consideram elevado o valor do fundo eleitoral. E também o diretor do Departamento de Saúde Coletiva de Bauru, Ezequiel Santos, explica como será a vacinação de crianças contra a Covid nas escolas.